A minha frente está um documento da ONU denominado Nova Ordem Mundial, cuja implementação é projetada para o período de 2021 a 2030. É difícil acreditar. Esteja preparado. Respira. Para este período, as seguintes metas são designadas. Estabelecimento de um único governo mundial. Uma moeda única mundial não monetária. Banco Central Mundial Unido. Um Exército Mundial Unido. Abolição da soberania nacional. Cancelamento de propriedade privada. A abolição da instituição da família. Redução da população mundial. Controle sobre o crescimento e densidade populacional. Múltiplas vacinações obrigatórias. Renda básica universal. Renda básica universal. Implantação de um microchip no corpo humano para a capacidade de fazer compras, pagar, viajar. Implementação de uma classificação de rede social, como na China. Inúmeros dispositivos eletrônicos conectados a sistemas 5G. O governo assumirá o direito de criar os filhos. Escolas privadas, universidades e outras instituições educacionais. Instituições irão para o Estado. A abolição dos veículos particulares. A abolição de todas as empresas privadas. Em viagens aéreas, o número de passageiros será limitado a um mínimo. Concentração de pessoas em uma zona especial, as cidades pequenas. A abolição das empresas privadas no setor agrícola, incluindo a proibição da propriedade de animais. Cancelamento de moradia privada. Restrição do uso da terra. Proibição de todos os tratamentos naturais, não sintéticos. Proibição de todos os métodos de tratamento não tradicionais, naturopatia. Proibição de todos os tipos de combustíveis fósseis. Este é o conteúdo do documento. Quem tem ouvidos, ouça. Até o faraó egípcio foi mais compassivo do que este sistema satânico. Não consigo acreditar no que está escrito neste documento. No entanto, respire fundo e não se desespere, pois todas as rédeas do governo estão nas mãos de Deus. Rabi Amon Itzaki Amon Itzaki Amon Itzaki Obrigado.